Excelência em engenharia Melhor desempenho Mais tecnologia Maior performance Agilidade A Raibel é a maior indústria 100% brasileira no setor de bombas e motores óleo-hidráulicos Uma história de sucesso com mais de 30 anos Atende os setores agrícola, rodoviário, construção civil, móvel e industrial Com tecnologia e know-how 100% nacionais Sua linha de produtos abastece desde as grandes montadoras ao mercado de reposição Está sempre à frente do seu tempo Porque investe em tecnologia com foco na excelência em engenharia e maior agilidade Sua planta industrial e as unidades de fundição e tratamento térmico Estão localizadas em Criciúma, Santa Catarina Um dos principais polos industriais do país E numa posição estratégica, próxima de portos e aeroportos Seus produtos também são distribuídos através de unidades de negócios Situadas nos principais centros comerciais do país Nos Estados Unidos, em Chicago Há também filial comercial e distribuição com linha de montagem e teste A Raibel possui uma diversificada linha de bombas e motores óleo-hidráulicos de alto desempenho Séries bombas de bucha Iron Pump Alumni Beta E séries especiais Todas reconhecidas e certificadas com o selo ISO 9001 Mais do que produtos, a Raibel oferece soluções hidráulicas em projetos customizados O objetivo é atender as necessidades específicas de cada um de seus clientes Com um moderno parque fabril, a Raibel utiliza máquinas CNC dispostas em células robotizadas O controle de qualidade de todas as peças é feito através de inspeções múltiplas em cada etapa Da matéria-prima ao produto acabado Com a unidade de fundição e tratamento térmico E um processo vertical de produção A Raibel garante autonomia e maior controle de qualidade E sempre com agilidade no prazo de entrega Os investimentos constantes em novas tecnologias e processos Garantem a Raibel a atuação internacional com vendas para cinco continentes Trabalho com responsabilidade social A Raibel participa da educação de estudantes de escolas técnicas do sul do Brasil Assim contribui para a qualificação desses jovens para o mercado de trabalho Raibel, soluções em bombas e motores óleo hidráulicos Uma empresa à frente do seu tempo Porque investe em inovação Em tecnologia Em qualidade E nas pessoas 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 Obrigado.